Música Uma ótima tarde meus amores, espero que todos estejam muito bem. Continua aqui a programação do SBT Interior ao Vivaço, mais um SBT e você está no ar. E olha, hoje vai ter uma matéria muito legal sobre camuflagem das olheiras, tá? Muito interessante. Tem também papo sério sobre a saúde de nós mulheres. Eu quero que vocês aí liguem para as amigas, para as vizinhas, para todo mundo participar e olhar aqui, porque a gente sabe que a prevenção é ainda o melhor caminho, né? E ele, né gente? O nosso famoso real ou farsa de toda semana, onde a gente pega um vídeo da internet e testa ele ao vivo aqui para ver se ele é real ou se ele é farsa. Vamos dar uma olhada no de hoje. Olha lá, porbulhos saltantes, bolinhas de sabão. Ela faz uma misturinha com água, açúcar e glicerina. Glicerina e também detergente. Mistura. E a bolinha fica desse jeito. Vocês viram da semana passada, né? O mico que foi a camiseta. Totalmente farsa. Eu acho que hoje também vai ser farsa. Ah, não é possível, né? Ah, ia ser muito legal e muito fácil. Mas a glicerina faz um sentido. Daqui a pouco a gente vai testar ao vivasso. Combinadíssimo. Mas antes, como é quinta-feira, dia de TBT do SBT e você, onde a gente relembra um pouquinho aí do que a gente fez no passado e também o que acontece no dia de hoje, lá atrás. Você sabia que em 20 de abril é considerado o dia do disco? Pois é. Muita gente que está nos assistindo não sabe o que é isso, né? E se você souber, é porque você já está com uma idade madura, meu amigo, não é? Pois é. Na minha época tinha o disco, ainda tinha a remixagem do disco. E esse daqui, ó, é o Ataúfo Alves, que morreu em 20 de abril de 1968. E foi a partir daí que surgiu essa data, em homenagem a esse músico. Legal demais, né, gente? Depois você me conta se é da tua época aí, o vinil. Também, no dia 20 de abril, é comemorado o Dia da Língua Chinesa. Pois é, muito interessante. E no programa do SBT e você, no dia 20 de abril, lá do ano passado, de 2022, a gente também fez um real ou farsa. Vamos relembrar? Tanta coisa na internet, não é verdade? E aí a gente nunca sabe, mas aqui eu faço pra ver se dá certo mesmo. É o nosso real ou farsa e a gente vai aprender a fazer um pegador com dois garfos e cola quente. Seja o que Deus quiser. Olha lá, não tá com uma cara que vai dar certo esse negócio. Principalmente na hora que ele pega essa batata, gente. Dá uma olhada no tamanho da batata que o cara pega. Tamanho da batata. Ah, duas ainda. Significa que ele abre pra caramba e que ele fica forte, porque a batata é pesada. Vocês concordam comigo? Ai, ai. Vamos lá, né? Porque a Mira Filizola está aqui para apagar mico nesta vida, né? Cheguei aqui nesta vida, Deus falou, vai lá, minha filha, vai, que você tem muito mico pra apagar. Nessa hora a Celina, que arruma tudo isso aqui, ela fica rezando lá em cima. Ela fica, ai, nossa senhora, faz dar tudo certo. Faz a Mira conseguir acertar esse negócio aí, que eu tô desde cedo tentando. Esse pregador é um pouquinho diferente do vídeo, por quê? Aquele do vídeo, ele tem uma argolinha e ele não deu muito certo. Então esse aqui vai ser mais fácil. Cor! Aí você quer pegar um... Não! Vem aqui! Foca no tomate! Você quer pegar um tomate, certo? Como é que você fica? Ele não fecha! O alho deu! Vamos ver a batata? Vai dar! Gente, dá! Aqui! Ai! Tá vendo só, gente? Tava conversando aqui com os meninos. Eu acho que já vai fazer uns 4, 5 anos que a gente tem aí o Real ou Farsa e faz sucesso toda semana, né? Outro quadro que faz sucesso e que você aí de casa eu sei que chora de rir é o nosso Você Não Pode Morrer Sem Saber, que vai rodar agora. Boa tarde! Olá, boa tarde! Tá começando mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber. Bem-vindos! Uma mulher estava suspeitando que o namorado estava traindo, nervosa, ela colocou 30 absorventes no carro dele e ainda publicou nas redes sociais. Porém, foi tudo um grande engano. O namorado conseguiu provar que estava na casa de um amigo, planejando uma festa surpresa para a mulher. O rapaz também tinha reservado um restaurante para levá-la. Detalhe, o carro era alugado. No final, parece que ficou tudo bem. Ah! Agora com a foto a ficha caiu. Ela colou 30 absorventes no carro, achando que o namorado estava traindo ela. A cara da Bárbara. A cara da Bárbara. Mas quem coloca o absorvente contra ele? Ah, sei lá. Ela só colocou... Zoar, né? Tipo, zoar não, né? Provocar. E quebrou a cara. Louca, quebrou a cara, tá vendo? Louca, louca. Aí, gente, feio. Né? Pra quê? O cara estava na casa do amigo, de boa. Psicopata, reservou um restaurante para levar ela. Bem doida. Ah, mas é paranoica, né? É, antes de ir colar, sair fazendo loucura, verifica primeiro, galera. Presta atenção, é. Tem a, né, provas aí dos fatos. Ela só achou. Nenhum carro alugado, imagina. Vamos lá. Veja o que aconteceu. Em 2021, durante um passeio, dois cachorros da cantora Lady Gaga foram roubados. A cantora decidiu oferecer uma recompensa de 500 mil reais ou dólares para quem encontrasse os pets. No dia seguinte, os pets foram devolvidos à polícia. Olha. Após uma investigação, foi constatado que a mulher que devolveu os animais tinha envolvimento com os suspeitos do roubo. Por isso, ela foi presa e não ganhou o dinheiro. Descontente, a suspeita de roubar os animais decidiu processar a cantora. Ela pediu um milhão e meio de dólares por recompensa supostamente enganosa. Ou seja, ela roubou os cachorros, tipo, furtaram os cachorros da Lady Gaga. Isso, isso. Aí ela falou, hum, vou ganhar uma graninha. Ela mesmo que deve ter furtado, falou, vou lá devolver. Para ganhar recompensa. Para ganhar recompensa. Vai valer mais do que vender os cachorros. Aí ela não ganhou. E ainda foi presa. Você já ouviu falar em campeonato mundial de caretas? Esta competição acontece desde 1267 na cidade de Agremonte, na região de Cúmbria. Conhece lá? Já foi lá? A Cúmbria? Não. A Cúmbria. A regra é, os competidores devem fazer olhares selvagens, distorcer o rosto e ainda rosnar. Como que é o olhar selvagem? Faz só o olhar selvagem, sem o bico. Não é um olhar selvagem? Não sei, como é que é um olhar selvagem? Fecha aqui um olhar selvagem. Confira algumas das caretas que já concorreram nesta competição. Gente, vamos ter que fazer esse campeonato na SB Tables. Ah, não. Credo. Você é um olhar selvagem? Gente, como é que ele faz aquilo para dobrar a bochecha no meio? O que é isso que está enfiado? O que é essa boia? Ah, deve ser tipo a coleira do animal selvagem. Deixa eu ver de novo? Credo, que careta feia. Ai, gente. Vamos tentar imitar. Que careta feia. Ó. Isso é uma mulher selvagem? Ai, tem medo do olho não voltar mais, sabe? Aham, se bater um vento, você sabe, né? Se bater um vento gelado... Meu Deus, foi aquela primeira e tem mais foto? Faz essa, Rô. Nossa! Ai, não, essa tá de boa, não tá careta não. Não, não tá. Tem mais? Essa tá super suave. Parece que você tá prendendo um gás. Essa daí me lembrou de um negócio... É. Meu Deus! Olha que careta... Essa caneta tá feia. Gente, é o Laerte? Olha lá! Olha lá, o da esquerda ali. O prenderinho? É o Laerte! Gente! Laerte, olha só! Imagina... Não parece? Laerte, Laerte trabalha aqui na TV com a gente. Põe a foto do Laerte aí. Em 2012, uma equipe de resgate foi acionada para resgatar o corpo de uma mulher que estaria boiando no Mar Negro, na Turquia. Porém, após isolar o local, a equipe de socorro descobriu que se tratava de uma boneca inflável. Na China, também aconteceu algo semelhante. Veja a foto da boneca socorrida. Ai, meu Deus! Imagina, você liga pro bombeiro e fala, ó, tem uma mulher aqui se afogando no lago, blá, 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 blá. Olha que parece mesmo, né? Mas é, o rosto parece. E, tipo, deve boiar só o peito, do peito pra cima ali, ó. Deve boiar, tipo, essa parte aqui assim, sabe? É, e olhando desse jeito, com certeza, é como se fosse um corpo em decomposição, né, da água. Sim. Ai, credo! Deixa eu ver de novo? Olha! Imagina, você é à noite, num lugar, você vê alguma coisa boiando na água. Nossa, vem cá. Você chama, você chama mesmo o bombeiro. Separar todo o local inteiro, ditar tudo pra fazer o resgate, era uma boneca. E olha só, veja o que aconteceu no Canadá. Essa foi longe agora. Uma mulher decidiu comprar um gato da raça Sphinx, é aquele gato pelado. Ela pagou 2,4 mil dólares no bichinho. Após duas semanas, ela levou o gato ao veterinário. Então, ficou sabendo que, na verdade, o gato não era da raça. Mas sim, um gato vira-lata, raspado ou depilado com algum produto. Ai, que dó do bichinho! Tem que se ferrar mesmo pra ir comprando bicho. Detalhe, o gato foi comprado pela internet. A mulher ainda justificou. Ele era um filhotinho, com não mais que oito semanas. E estava nu, completamente sem pelos. Era muito magro e tinha a face angular. Olha lá, é realmente, né? É, aqui na foto, na primeira, que ele está peladinho. Sim. Até vai, dá pra confundir. Mas só que ele é muito liso, o Sphinx. É, ele não tem pelo nenhum, né? Nem, nada, 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 nada. Não tem nem cílios. Ele não tem um pelo curto. Isso, ele não tem um pelinho curto. Não, ele não tem nem cílios. Não tem nada. Mas a mulher também comprou pela internet. Olha, pagou caro. Gente, coitado desse gatinho que foi depilado. Ai, gente, não comprou bicho, não. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. E você aí de casa pode rever as notícias mais incríveis. De vez do Você Não Pode Morrer Sem Saber, lá no meu Instagram. Aproveita, começa a me seguir, arroba Mirio Filizola, pra você encaminhar pros seus amigos, tá bom? E confira comigo agora os prêmios do Saúde Cap dessa semana. Ó, você que tá nos assistindo, que mora em Rio Preto e região, tem que aproveitar. No primeiro, segundo e terceiro prêmio, tem 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto e grande sorteio, são 350 mil pra você concorrer. E ainda tem o Super Giro da Sorte, com 50 chances de ganhar mil e quinhentos reais. Gente, o título tem dupla chance de você ganhar. E comprando, você ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. E então, aproveita, porque o sorteio acontece em 23 de abril. Combinado? Ó, vou pra um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar da saúde de nós, mulheres. Tema importante. Eu volto já. Já estou de volta, meio de 40, e agora eu tenho um recado importante pra você de casa. Gente, eu vou falar de um suplemento fundamental pra saúde das nossas células, órgãos e tecidos. O Ômega 3 Norwegian, da Top Term. A sua fórmula é composta pelo Ômega 3 na forma química TG, triglicerídeo. E essa estrutura é a mesma forma que é encontrada na natureza e que facilita a absorção pelo organismo, aumentando a sua biodisponibilidade e eficácia. E também diminuindo possíveis desconfortos gástricos. O Ômega 3 Norwegian, da Top Term, também ajuda na redução dos níveis de triglicerídeos, atua no controle adequado do colesterol, melhora a saúde cardiovascular, promove benefícios pra saúde da visão e auxilia na melhora cognitiva e também nas funções cerebrais. Entre outros benefícios que a gente já sabe, né? E é lógico que tem uma promoção imperdível pra você que tá assistindo. Comprando um kit que vem seis, você ganha essa bolsa térmica muito lindinha e o kit fêmina, com um de A a Z, mulher, e também com um truitop. É saúde e beleza pra mulher moderna. E na compra do segundo kit, você ganha 50% de desconto, gente. E esse relógio inteligente, olha que lindo! E pagando com o cartão de crédito, é claro que tem um desconto especial pra você. Então, faz o seguinte, grava esse número aqui, ó, e ligue agora no 0800-770-0135 e saiba mais. Muito bem. Gente, vocês sabem que aqui no programa a gente fala de todos os assuntos e principalmente quando a gente faz um alerta pra prevenção das doenças, que ainda é o melhor caminho, né? E hoje eu recebo o doutor Guilherme Acorsi, ginecologista oncológico, que tá aqui no sofá comigo. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Miriam. Boa tarde, obrigada por ter vindo, viu? Boa tarde, obrigado a vocês pelo convite. Uma boa tarde pra todos os telespectadores. Gente, é muito importante que a gente vai conversar aqui a respeito da nossa prevenção, nós mulheres, né? De fazer o exame, a mamografia, ir até o ginecologista, fazer o exame presencial, fazer os exames que são pedidos, de acordo, claro, com a idade de cada mulher, mulher, né? Doutor, é solicitado algum tipo de coisa. É a prevenção ainda o melhor caminho? O que você dá aí em um alerta geral? Daqui a pouco a gente vai entrar mais no assunto, né? Mas pra iniciar, todo mundo de casa tem que se cuidar. Tem que se cuidar, né? A prevenção é o melhor caminho sempre, é o que traz os melhores resultados, é o mais barato, tá? Então a gente sempre agir antes de desenvolver a doença, independente de qual seja, desde que seja uma doença clínica, uma hipertensão, uma diabetes, uma obesidade, um câncer de mama, um câncer do colo, do outro. Sempre que a gente agir antes, antes de ter a doença, os resultados vão ser sempre melhores. Porque eu acho que tem alguns impeditivos aí, às vezes a mulher pensa, não, eu tô bem, eu não tô sentindo nada, tá tudo ok, então eu não vou, né? Mas muitas coisas são silenciosas dentro do nosso corpo, né, gente? Então é preciso ir sim. É muito mais legal a gente ir até o médico e receber um resultado de que, ó, tá tudo bem, te vejo ano que vem, né? Do que você ficar aí um tempão sem ir e desenvolver alguma coisa, né? Doutor, vou convidar pra gente ir até nosso telão, pra você mostrar pra gente aí certinho como é aqui, ó, nosso útero e tudo bonitinho. Por quê, gente? O câncer pode estar também no nosso útero. A gente fala muito do câncer de mama, né, doutor? Sim. Mas o câncer também pode ser desenvolvido aqui. Sempre. Depois do câncer de mama, o câncer mais comum que acomete as mulheres é o câncer do colo do útero. Ele é um câncer que ele é, ele é prevenível, a gente fala, né? Ele é um câncer que ele é causado, se tiver imagem aqui pra gente... Vou pôr a foto, por favor? É. Aí, ó. Então, a gente tem aqui o abdômen, o umbigo, né? Então, nós temos o útero e essa região que é a entrada, o colo do útero. Depois nós temos as trompas e os ovários. As trompas e os ovários. Então, aqui no colo do útero, essa é a região que depois da mama, no nosso país, que é mais frequente o câncer, que é o câncer do colo do útero. Ele é causado por uma infecção sexualmente transmissível, que é o vírus do HPV. E ele é um câncer que acontece mais em países subdesenvolvidos, justamente por isso. E ele é prevenível, por quê? Porque através da vacinação das meninas e dos meninos, dos 9 aos 14 anos, da realização para as mulheres acima dos 25 anos do Papa Nigolau, anualmente, nós conseguimos fazer a prevenção desses casos. Tão importante é isso, que em 2018, a Organização Mundial da Saúde lançou uma campanha para a erradicação do câncer do colo do útero. Olha só. Tão importante. E hoje, no nosso país, acaba sendo um dos cânceres mais incidentes, mais frequentes na nossa população. Então, tamanha a importância da prevenção para as mulheres. Isso não faz sentido, né? Se a gente pode prevenir, gente, só depende da gente. Não é verdade? E é legal quando o doutor falou para a gente trazer essa fotinha, porque a gente visualiza como que é o nosso corpo lá dentro. A gente já fez isso com outras partes do corpo. E aqui, ó, meninas, é assim que é o nosso corpinho. Às vezes a gente não pensa, não lembra. Poxa, a gente fala de ovário, fala disso, fala daquilo, mas não tem a visão de como é. Tudo vai ficar um pouco abstrato, né? E como é bonito, como é tudo tão perfeitinho, só basta a gente se cuidar. Então, ó, tem mais uma foto aqui que eu queria que você mostrasse, por favor, doutora. Aqui o que é? Aqui mostra como que acontece esse câncer. Então, do lado esquerdo, a gente tem mostra a infecção pelo vírus do HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. Essa infecção, ela vai infectar aquelas células do colo do útero. Depois, uma infecção, ela vai causar uma agressão nas células. Estas células, elas vão se modificando. E aí, isso tem um grau na modificação, onde vai desde a infecção, onde tem uma progressão. Ela vai para uma lesão que a gente chama de pré-câncer, vamos falar que são as neoplasias intraepiteliais. E esta lesão pode se tornar o câncer invasor. Então, tem toda essa evolução. É o conhecimento disso, é o conhecimento da infecção e a progressão para o câncer, que possibilitou esse conhecimento da história natural da infecção, onde a gente age na vacinação. Nós não temos a vacinação para o Covid? Para impedir ou a infecção ou os casos graves, é a mesma coisa. Nós realizamos a vacinação e é importante que seja nas meninas e nos meninos dos 9 aos 14 anos, porque é no momento antes de iniciar a atividade. A vacina do Covid não é tão importante antes de ter infecção pelo Covid, do HPV também. Então, antes dos meninos e das meninas entrarem, terem atividade sexual, que nós realizamos essa vacina. E aí, então, a gente impede o quê? A infecção. A infecção. Se puder voltar na outra foto, que eu queria só fazer uma perguntinha, porque você falou que começa aqui no colo do útero, né? E ele vai tomando conta. Ele pode tomar conta de tudo, doutor? Ou ele se restringe ali? Ele dá? Ele pode subir? Pode piorar? Pode, pode. O câncer, qualquer tipo de câncer, como que a gente fala, isso é a diferença da lesão pré-câncer para o câncer. Aquela lesão pré-câncer são as alterações celulares, mas elas estão localizadas. Quando ele se torna, o que a gente fala do câncer, é que ele rompe e tem a possibilidade de espalhar e dar metástase. Então, nós temos vários tipos de câncer na mulher, né? Ele pode começar no varo, pode começar no próprio corpo do útero, mas esse mais frequente, onde tem a infecção, ele começa sempre nessa região, que é a região do colo do útero. Porque é a porta de entrada ou não tem nada a ver? Sim, porque é onde a gente tem o ato, a relação. E aí, onde tem... Porque o que acontece? Nessa região aqui, nós vemos que você tem o corpo, a região de dentro do útero. Estas células que estão nessa região de dentro, são diferentes destas células aqui. E existe nesse ponto, um ponto de transição, de diferenciação. Por quê? Porque esse ponto de diferenciação, quando a mulher precisa engravidar, estas células aqui, elas se exteriorizam, onde a mulher está fértil. Então, o útero se torna receptivo para o espermatozoide. Então, estas células, elas se... Vamos falar, coloca para fora. Recebem o espermatozoide. Tá. Quando a mulher vai para menstruar, as células aqui do lado de fora, essas células se transformam e, vamos falar assim, entre parênteses, fecham o colo do útero. Então, esse movimento, essa dança das células, de transformação celular, forma um ponto de fraqueza. Tá. E é aí que o vírus tem a oportunidade, aproveita, e ali volta naquela foto pra gente. Isso. E é aqui que o vírus acha um ponto de fraqueza, vamos falar assim. E entra. E tem. Porque o vírus do HPV também pode ir na região externa. Tá. Mas o câncer é mais comum justamente por isso. Então, é esse conhecimento que vai o quê? Vamos prevenir a infecção, a vacinação. E uma coisa que eu pensei, doutor, você falou a idade das crianças, né? Eu, mulher, não lembro se eu fui vacinada. Não tenho minha carteirinha. Eu posso me vacinar em outra idade? Não tem tão benefício. Até os 23, 25 anos, há um benefício ainda da vacinação. Tá. Tá bom? E pra aquelas mulheres que tiveram as lesões pré-câncer, dependendo do caso, a gente também pode indicar a vacinação. Mas ela é muito importante antes do contato com o vírus do HPV. E nas crianças, porque a memória imunológica é muito maior. Porque depois do início da atividade sexual, não tem tanto benefício realizar a vacinação pré-prevenção desse mecanismo. Entendi. E por que os meninos também têm que vacinar se o câncer é no útero? Porque são os meninos que são os vetores da infecção sexualmente transmissível. Precisa falar que tem que usar preservativo ou não? Com certeza. Ficou claro isso. Vamos sentar lá, doutor? Ó, quantas maneiras tem de prevenir, gente? Quantas maneiras? E eu quero muito que você aí de casa participe dessa conversa. Nosso WhatsApp vai aparecer aí na tela. Se você tiver alguma pergunta pro doutor, aproveita que ele tá aqui. Ele trabalha com isso todos os dias, no consultório, com diversos casos. Ou seja, o que for possível responder assim pela televisão, com certeza ele vai responder. Combinado? Tô esperando aí sua pergunta. E daqui a pouco a gente vai falar quais são os sintomas, o que a mulher sente e tudo mais. Combinado? E também tem o real faça, o negócio lá da bolinha. Eu vou fazer ao vivo. Já volto já. Meio dia 53, já voltamos. E, gente, presta atenção, porque tá chegando uma grande oportunidade. Fundada em 1979, a Semara é uma das maiores empresas de loteamentos do estado de São Paulo, gente. E olha que sorte a nossa. Ela está investindo mais uma vez aqui na nossa região, né? E em breve será lançado o empreendimento Jardim da Moreira em Mirassol. E eu recebo a Carla, que já tá aqui, pra contar um pouquinho dessa super novidade, né? Boa tarde, Carla. Boa tarde, Mira. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar novamente aqui na região de Rio Preto. E eu tô sabendo que vai rolar aí o rodeio de Mirassol, que é super famoso, e vocês estarão lá, né? Isso mesmo. O rodeio começa hoje, pessoal. Vai até domingo. Teremos dois pontos de atendimento, atividades. Então passe no nosso stand e venha conhecer. Com certeza. E lá no stand também, quem for, vai conhecer com detalhes todo o loteamento, não é? Isso mesmo. E ainda pode ganhar um chapéu do peão. Vamos passar por lá, gente. Me conta um pouquinho, porque eu sei que é tudo muito bem planejado. E a localização também é bem legal, né? Localização maravilhosa, muito privilegiada. Ao lado do parque de P1. São lotes a partir de 200 metros quadrados. Que legal. Estamos com uma novidade incrível, Mira. Conta, conta, conta. Anota aí, pessoal. Projeto arquitetônico é por nossa conta com o Instacasa. Mas isso é só lançamento, hein? Só na época do lançamento. Tá vendo? Só aí vai ter área de lazer pra criançada também. Completíssima que eu tô sabendo, né? Isso mesmo. Várias praças urbanizadas. Então venha conhecer. Oportunidade única aqui na região de Mirassol. Com pagamento amplamente facilitado. Isso que eu ia falar. Quem for agora lá, a condição de pré-lançamento é diferente, né, Carla? Isso mesmo. E não se esqueçam, pessoal. Projeto arquitetônico é por nossa conta. Muito bem. E olha, você aí de casa vai fazer o cadastro no telefone que tá aparecendo aqui. Já tira uma foto bonitinho pra você ligar pra eles, fazer o cadastro, pra eles entrarem em contato contigo, te mandarem as fotos, te mandarem as propostas, porque um loteamento desse não pode perder de jeito nenhum, né, Carla? Isso mesmo. Pode chamar o pessoal pra aparecer lá no rodeio. Eu espero todo mundo na festa do peão. E anote o nosso WhatsApp, 1934758000. Muito bem. Ligue agora. Obrigada, Carla. Obrigada. Legal, né, gente? E agora, o real ou farsa? Vamos rever o vídeo da bolinha de sabão saltitante. Se der certo, você pode fazer com as crianças em casa. Porque ela fica tão linda. Olha lá. Ai, tomara, né? Ela faz uma mistura. Água, o açúcar que eu não entendi, viu? Mas tudo bem. Uma bolinha saltitante doce. Se quiser pôr uma pimentinha do reino. Detergente. Bora, né? Faz na maior cara de pau, né? Se der errado... Doutor, e aí, o que você acha? Vai dar certo ou vai dar errado? Olha, ela criou ali todo um teatro. Você viu, né? E leva a induzir que parece que sim. Mas eu acho que não. Também acho. Tudo que é muito... Gente... Tudo que é muito legal, desconfia. Desconfia. Ok, ok. Tem que tu me dá de tudo nessa vida. Né? Água no potinho. Dona Bárbara já separou aqui. Vamos colocar. Detergente. Ai, podia. De novo, eu tô lembrando daquela... Daquela brinquedo que eu tinha quando eu era criança. Que de fazer uma bolinha tão legal. Renata vai lembrar. Renata... Renata é 15 anos mais velho que eu, né, Renata? Vamos mexer. Gente, eu falei da pimenta do reino, mas eu tava brincando, viu? Ai. É. Glicerina. Bárbara foi no cafundé do juda pra comprar essa glicerina. É nela que eu tô pondo a fé. Açúcar. Será que ela quis fazer uma graça, né? Não é combinado? Ela quis fazer uma graça. Vamos mexer o açuquinha. Água. Detergente. Glicerina. E açúcar. Vou voltar aqui pra um potinho. Tá mais fácil de eu molhar. Ai, ai. Por que, né, senhor? Por que? Já tem o negocinho pronto, né? Que você compra pronto. Ficou bem aguadinho, ó. Só que eu pensei que se a glicerina fosse dar uma engrossada na água, mas não dá engrossa não, ó. Misturei bem. O Rodrigo tá perguntando que eu não misturei. De novo, então. Não fica uma dúvida que eu não fiz direito. Agora tá fazendo até o mesmo caminho. Vai. Vê se eu posso. Vê se eu posso. Ai. Não, e ainda tem três tamanhos de bolinha. Você se ligou, né? Três tamanhos. Ele gosta. Mas, gente, eu tô... Os par de maldade. Eu tô aqui na maior inocência mostrando as bolinhas. Renato, você tem três tamanhos de bolinha? Na sua casa? Já comprou um desses? Não? Ah. É agora, hein? Minha bolinha normal tá fazendo. Também, né? O ar-condicionado aqui. Não, ele tá vindo aqui. Pegou? Não. Não, né? Explodiu. Eu passo aqui o ar-condicionado e manda tudo lá pro doutor. Quando a gente olhar o doutor, tá cheio de bolinha. Não. Farsa. Farsa das grandes. Aquela menina, ela pegar ela. Não deu, gente. Não deu. Real, a farsa de hoje é uma baita de uma farsa. Nem perde o seu tempo comprando biceirinho, tá? E, ó, você sabe que a gente sempre traz novidades pra você aqui no programa, né? E hoje, nós vamos te mostrar uma técnica bem legal de camuflagem de olheiras. Pois é, pode rodar. E a camuflagem de olheiras, ela é um método que vem da técnica milenar da tatuagem. Só que ela não pode ser confundida com a tatuagem. Nós utilizamos outra camada de pele pra aplicar o pigmento. Apesar do pigmento ser da tatuagem, a técnica é totalmente diferente. Porque jamais nós conseguiríamos colocar a cor da pele exata do cliente na sua olheira. E essa camuflagem, ela dá um efeito natural. Então, por isso que é chamado camuflagem. A gente trabalha só com dois subtons de pele, tá? Pra peles mais amareladas, alaranjadas e peles mais rosas e brancas. Esse subtom, essa cor de pigmento de subtom de pele faz um efeito clareador na olheira. A gente aplica numa camada mais profunda, não na epiderme, né? Como é a tatuagem. A gente aplica numa camada mais profunda. E esse pigmento, ele tem um tempo pra ele subir, reagir com a melanina da pele e clarear essa olheira. Essa região onde é aplicado o pigmento. Dá pra tratar apenas as olheiras que são pigmentadas, tá? As olheiras que tem aquele tom acastanhado, que dá aquele aspecto cansado. E como você me perguntou, a gente faz uma avaliação antes. Porque nem todos os tipos de pele recebem esse pigmento e dá o efeito clareador. Peles mais maduras, mais desidratadas, com pouco colágeno. E o resultado não vem na hora. Esse resultado, ele vem com 60 dias após a primeira sessão. E nós podemos fazer até 3 sessões. O procedimento é indolor. Ele causa um efeito, assim, de esfoliação da pele. Só que o gelo camufla muito também esse incômodo da esfoliação. Então, o procedimento é considerado indolor. Você vai ver em vídeos, assim, que não sai nem lágrima do olho do nosso cliente. Além de ser indolor, não fica hematomas. O que ele pode ficar é uma vermelhidão e um inchaço, que pode durar no máximo 3 dias. Pós-procedimento é muito simples. São 6 dias. 3 dias usando gelo em cubo e 3 dias usando pomada cicatrizante, que eu já forneço durante o procedimento também. Eu me incomodava muito e foi uma coisa que as pessoas não viam, porque eu usava muita maquiagem antes. Até ela, quando foi fazer, quando ela removeu minha maquiagem, ela se assustou. Não sabia que eu tinha aquelas olheiras e me incomodavam muito. Então, quando eu fiz, mudou por completo, né? Totalmente indolor. Não dói nada. Ela passa gelo, um anestésico ali, só superficial. E não dói nada, nada, nada. Totalmente. Eu até filmei no dia que eu fiz, porque não dói nada. É, e ela falou pra mim que o resultado não ia ser imediato. Mas eu já vi no primeiro momento. A hora que eu saí, eu já fotografei e já notei a diferença. E totalmente também não dói. Não dói nada. Só passa o gelinho ali no pós. E já notei a diferença no primeiro dia, assim que eu terminei. É libertador, né? Porque agora eu já me olho no espelho, ao acordar já me sinto muito melhor. Sem precisar passar maquiagem. Lógico que pra eventos ou alguma coisa a gente quer passar, porque mulher é assim. Mas não preciso. Por conta da olheira, não. Muito legal, né, gente? Pra hoje em dia, quase tudo tem solução. Interessante. Uma e quatro, um rápido intervalo e a gente volta já, já. Vem aqui pra conferir junto comigo os prêmios do SPCAP dessa semana. Você que tá assistindo, mora em Prudente, Arassatuba, toda essa região, aproveite. No primeiro, segundo e terceiro prêmio, tem 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto e grande sorteio, são 350 mil pra você concorrer. E, gente, também tem o giro da sorte, viu? Com 50 chances de ganhar mil e quinhentos reais. O título tem dupla chance de você ganhar. E comprando, você ajuda o Hospital do Câncer de Prudente. O sorteio acontece 23 de abril. Boa sorte pra você, tá? E eu tô batendo um papo com o doutor Guilherme Acórce, aqui no Sofá. Ele já mostrou pra gente como é o nosso útero, o nosso ovário. Pra gente ter essa noção aí, né? Do que a gente carrega todos os dias e da importância disso. Nas nossas vidas, né? Doutor, é verdade ou é mito que o uso de anticoncepcional, via oral, impede que o vírus do HPV entre no nosso corpo? É mito, tá bom? Pra, especificamente, pro câncer do colo do útero, o anticoncepcional, ele não previne o câncer do colo do útero, ele não previne a infecção e existem alguns dados na literatura que mostram que ele pode aumentar o risco do câncer. Mas não é por isso que a mulher tem que... Não é pra parar de tomar. Não é pra parar de tomar o anticoncepcional. Tá. Sempre o acompanhamento com o seu ginecologista. Mas é importante a gente demonstrar que ele não diminui, ele não previne o risco do câncer de colo do útero. Né, gente? Então, ó, já falamos e vou bater de novo nesse ponto. Pra prevenir vacina e uso da camisinha, correto? E o Papa Nicolau. E o Papa Nicolau. Que tem que fazer todo ano. Certo. É importante repetir o Papa Nicolau anualmente. Por isso que acho que a mulher tem um benefício muito grande de poder estar com o ginecologista, né? Um benefício tão grande de poder... Não é? Acho que todo o lado da saúde da mulher ter esse contato, ter esse laço de confiança. E pro lado do médico, pro ginecologista, que vai estar acompanhando as mulheres, ele conhece todo o passado da mulher, consegue identificar um sintoma novo, consegue identificar sintomas novos. Entendeu? Então só traz o benefício a mulher fazer esse acompanhamento anual. E o Papa Nicolau, o que ele faz? Ele coleta aquelas células que nós vimos na foto e ele vai ver se tem alguma alteração ou alguma coisa que pode sugerir uma alteração. E aí trazer essa paciente pra fazer uma biópsia, pra fazer um diagnóstico do pré-câncer ou um diagnóstico do câncer na fase inicial, onde quase que 100% deles terão cura. Olha aí, gente. Então, vamos lá. Já agendou sua consulta aí? Agenda agora pra você fazer tudo bonitinho. E, doutor, outra coisa que eu ia falar. Tem algum sintoma? A mulher sente alguma coisa? Tá cólica, corrimento, cheiro, dor, alguma coisa do tipo? Quando tem algo de errado nesse sentido que você tá falando? Sim. Mas vamos reforçar de novo aquilo que a gente sempre falando. O importante é prevenção quando a paciente está assintomática. Não é esperar acontecer alguma coisa. Não é esperar acontecer alguma coisa. Mas quais e quando os sintomas podem aparecer? Tá bom? Aquele sangramento persistente fora da menstruação. Um sangramento após a relação. Certo. Um corrimento persistente que não sara, que apesar de vários tratamentos não melhora. um odor mais forte, uma dor que não melhora, ou às vezes a dor pra ter relação. Sempre que tiver esses sintomas, esses sintomas forem persistentes e eles forem aumentando, é importante estar passando em consulta com o ginecologista. Lembrando que esses sintomas não são específicos do câncer. Não precisa apavorar. Pode ser uma infecçãozinha, pode ser algum outro tipo de coisa, né? Sim, sempre é mais comum isoladamente esses sintomas, às vezes ter um corrimento normal que a mulher sempre tem, às vezes nem é alguma coisa patológica, às vezes é uma coisa fisiológica da mulher mesmo, um aumento do corrimento, alguma coisa. Às vezes tem escape, às vezes faz uso anticoncepcional, mas o importante é não deixar de estar com o ginecologista, porque é muito melhor você procurar o ginecologista e não ser nada do que demorar seis meses, um ano, dois anos. Por quê, né? Tem uma idade que acontece mais? Tem uma idade que acontece mais. O início do rastreamento é para as mulheres a partir dos 25 anos, mas ele é mais frequente na mulher por volta dos 40, 45 anos. Exato. Mas isso não significa que as mulheres jovens têm que deixar de... O doutor está falando em prevenção, gente. Vamos entender, né? A gente está falando de uma doença séria, porque é importante a gente saber o que pode acontecer, o que existe, né? Se você não se cuidar. Mas indo, fazendo direitinho, papai Nicolau, estando presente no médico, como ele falou, tendo alguém de confiança do seu lado, que conheça a sua história, está tudo certo. Combinado? Bom, vamos falar. Diagnosticou. Você falou que, graças a Deus, no comecinho ainda tem uma boa chance de cura. Sim. Quais são os tratamentos, doutor? Nós precisamos dividir essas pacientes, porque como pode acometer pacientes por volta dos 40, e ele não é raro na mulher por volta dos 30 e até os 40 anos, naquelas mulheres que já tiveram filhos e não tem mais desejo reprodutivo, e aquelas mulheres que ainda não tem filhos ou ainda tem desejo de ter mais filhos, desejo reprodutivo. Quando nós fazemos o diagnóstico, quando o tumor ainda é pequeno, em estadiamentos iniciais, é possível que a cirurgia seja o tratamento e que essa cirurgia seja uma cirurgia preservadora da fertilidade. E quando a paciente não quer ter filhos, quando em estadiamentos iniciais, quando o câncer é pequeno, a retirada do útero, ela é curativa. Tira o útero e grandes chances da paciente ficar curada. Quando a paciente quer preservar o útero, quer preservar, quer ter mais filhos, nós podemos retirar apenas uma parte ou o colo do útero, que é o que nós vimos na foto, a entrada do útero, possibilitando assim que essa paciente ainda tenha filhos. Pode dificultar, pode dificultar, mas existe a possibilidade ainda de ter filhos. Se nós não fazemos o diagnóstico precoce, a cirurgia deixa de ter um benefício. Não significa que essa paciente não tem cura, mas aí não é a cirurgia, são tratamentos mais agressivos, a quimioterapia, a radioterapia e aí não existe mais a possibilidade dessa paciente engravidar. Tá vendo, gente? Quanta coisa pode ser evitada se a gente se cuidar, né? Então tá lá, se você assistiu ao programa, sinta-se alertada, tá? Se chegou até você, é pra você tomar cuidado. Doutor, muito obrigada por ter vindo, pelas informações, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Valeu. E, gente, você, ó, fica com Deus. Um beijinho grande e eu te espero amanhã. Tchau. 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 Tchau.